A bola não para está no ar pra você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, vai lá no Youtube, siga o canal de São Paulo também no Youtube, você vai ver toda a programação do canal de São Paulo. E já que está no Youtube, se inscreva também no canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte pra você, aqui no canal de São Paulo, toda segunda, 8 da noite, tem uma entrevista inédita falando de esporte pra você, com reprises na programação. Hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui o Cristiano Caos, até ensaiei antes pra poder falar certinho o sobrenome do Cristiano, que é advogado especialista em direito esportivo, a gente vai falar de um assunto que está muito em moda agora, que é a SAF, que pode ajudar ou não os clubes, será que veio só pra ajudar, é uma certeza de ajuda, é uma certeza que vai dar tudo certo, ou não é bem assim? Tem muitos clubes que estão aderindo a SAF, por exemplo, os mais próximos, Cruzeiro com o Ronaldo, o Botafogo com o John Textor, né, e agora o Vasco sinalizando também ser SAF. E aqui no futebol paulista, uma certa dificuldade, por exemplo, o Juventus da Moca tentou ser SAF, e na votação do Conselho Debrativo, foi rejeitada a ideia da SAF, mas disseram que a quem queria se juntar não seria um bom parceiro. Então, tudo isso é em discussão, existe um modelo antigo de administração de clubes, que às vezes esbarra nessa nova possibilidade que surge para o futebol brasileiro. Mas quem vai falar sobre isso e sobre outros temas ligados ao direito esportivo, exatamente, o advogado Cristiano Carlos. Cristiano, muito obrigado por atender nosso convite aqui no Bola Não Para, tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Fred, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do Bola Não Para, tenho acompanhado seu sucesso, te dedico boa sorte, desejo muito boa sorte e sucesso. Valeu, muito obrigado. Estamos aí na quarta temporada aqui no Canal do São Paulo, em outubro, vamos completar aí a quarta temporada com o Bola Não Para. Vamos falar da SAF, Cristiano, claro que para o torcedor, a maneira simplória pode ser a salvação do seu clube do coração, mas é isso mesmo, é um prato pronto, a SAF veio para salvar os clubes de futebol ou não é bem assim? Excelente pergunta, já começou bem, não é um prato pronto, em primeiro lugar, acho que a resposta que tem que ser dada para todos os torcedores é isso, existem steps a serem cumpridos, existem alguns itens a serem observados antes da gente partir para essa decisão, talvez o Juventus, ou quem votou lá no Conselho Deliberativo do Clube... Você ficou sabendo, você ficou sabendo? Fiquei sim, fiquei sim, até porque eles foram procurar um outro time ali da proximidade que trabalha com a gente, o Ibra China, da Mota, os investidores foram buscar no momento seguinte, mas é um outro projeto, é um projeto de base ali, de futebol de base, mas o que os associados, os membros do Conselho do Juventus devem entender uma votação como essa? Vamos aprovar a transformação ou a migração, porque nem todo projeto se transforma, às vezes você abre uma empresa ao lado, independentemente do parceiro, do investidor. O investidor a gente escolhe depois, num segundo momento, então precisa ver o que eles não aprovaram ali, Fred, mas é um bom exemplo de que o prato não é pronto, a gente tem que olhar quem que está vindo para o nosso clube em primeiro lugar. É, a votação foi bem apertada, inclusive, para a rejeição da SAF, mas a alegação daqueles que votaram contra é que o parceiro não seria ideal para o clube, porque na verdade, a gente pode dizer de maneira, vamos falar de maneira, claro, não juridiquês, mas de maneira mais simples para quem está assistindo a gente acompanhar, mas a partir do momento que você instala a SAF, o clube, a parte administrativa, deixa de lado os dirigentes e se torna, aí sim, quem é responsável pela SAF, administrar não só o futebol, ou só o futebol, o clube e o futebol, porque, por exemplo, a gente fala novamente do Juventus e de outros clubes, tem o lado social e tem o lado futebol. Como que funciona na prática, Cristiano? Então, o futebol, definitivamente e totalmente, ele vai ficar a cargo da SAF e depende de como a SAF é composta. Então, se o clube social tiver 50% da SAF, o presidente lá do clube social Juventus vai ter 50% das cadeiras para decidir sobre o futebol do Juventus. 50% seria de quem detém a outra parte do capital social da SAF. Mas o futebol, enfim, fica sempre a cargo da SAF. Depende de quem é dono dessa SAF. Não vamos falar juridiquês aqui, vamos falar assim, o capital social da SAF... Quem tem a grana. Quem tem a grana, exatamente. Aí vai mandar um futebol dali para frente, definitivamente. Qual a liberação da SAF aqui no futebol brasileiro? Você que é advogado especializado no direito esportivo e também falando sobre SAF, Apareceram muitos investidores, estão aparecendo muitos investidores, pelo menos para especular e saber informações aqui do futebol brasileiro, porque a gente percebe, por enquanto, pontualmente aparecendo. Não foi uma demandada, uma demandada de vários clubes aderindo a SAF. Pelo contrário, existe sempre esse cuidado, você vê o Cruzeiro. A dificuldade que foi para a aceitação, hoje o Cruzeiro está bem na Série B, mas até outro dia já estavam criticando o Ronaldo, inclusive. Ah, o contrato não é bem aquilo, começaram a vazar informações. Ah, ele não vai investir os 400 milhões, é uma parte, o restante é em contratação e não em dinheiro na conta. Várias coisas começam a surgir que podem atrapalhar e podem ajudar. Como que é nesse caso? As pessoas estão procurando, estão tentando sentir aí como que está no futebol brasileiro, até porque a legislação é recente para a SAF? Sim, bastante. Eu vou medir essa temperatura lá pelo escritório. Procuraram a gente clubes e investidores nacionais e também internacionais. E por quê? Eu acho que por dois fatores que são os principais aí. Primeiro a SAF. Então, eu acho que o target do futebol mundial hoje é o Brasil. Você vê o que veio acontecendo nos outros países, Espanha, muitos anos atrás, por conta de uma lei que obrigou a transformação dos clubes em empresas, aqueles que não eram adimplentes, aqueles que não tinham dinheiro para pagar suas dívidas, tiveram que se obrigar a transformar. Portugal também foi uma lei. Você quer participar da primeira liga, você tem que se transformar em empresa. Já não tem mais. Daqueles países que tradicionalmente têm o futebol como um esporte principal, já não tem mais nenhum que vai migrar para esse modelo. Talvez aqui, Brasil e Argentina. E o Brasil é a bola da vez no mercado mundial. Esse é o primeiro aspecto. Então, nós somos constituídos como associações sem fins lucrativos, tradicionalmente, historicamente, e agora que estão começando a aparecer as empresas. Daí o investidor tem o que comprar, né, Fred? Porque se ele chegava ao Brasil há um ano atrás, ele falava, vou comprar o quê? Não se compra uma associação, eu viro sócio de uma associação. Ou eu dou o dinheiro, ou empresto o dinheiro para receber com juros e correção. Isso não é investimento. Investimento é assim, eu estou colocando lá 50, 100, 200 milhões, dependendo do tamanho do clube, quero ter a caneta na mão. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é a liga que está chegando. Então, o clube comprado hoje, no mínimo, vai dobrar de valor, a gente espera, né, com a liga brasileira saindo, decolando. E até sobre valor. Porque muitos falaram também, ah, o Cruzeiro não pode ser só isso. A marca Cruzeiro vale muito mais. Ah, o Botafogo, que foi um pouco maior o valor. Ah, mas também poderia mais. O Vasco da Gama também. Essas dimensões de valores, poderia ser mais alto se os clubes não estivessem tão endividados, Cristiano? Você pensa nesse aspecto? Poderia ser melhor o negócio? Não, certamente que sim. Primeiro, existe uma curva de aprendizagem nas empresas que fazem valuation no Brasil. Isso é recente, né? Sim. Então, tem vários tipos de metodologia que são adotadas no mercado internacional. E aqui no Brasil tem que ser um pouco híbrido, porque a gente não tem uma receita em alguns clubes que justifique um valor tão grande assim. Primeiro aspecto é esse. Segundo, é o que você falou. Não se paga 400 milhões, paga-se 400 milhões mais 1 bilhão de dívida que ficou. Ah, mas é a própria SAF que vai gerar receita. Pô, mas a obrigação é de quem está comprando a SAF. Antes o Cruzeiro não tinha obrigação nenhuma, quer dizer, tinha obrigação, mas um presidente passava para outro, passava para outro e esse negócio ficava interminável. Na bola de neve. Hoje em dia você tem 6 anos prorrogáveis por mais 4 para pagar essas dívidas. Não pagou? Quem está lá com o seu nomezinho, né, como acionista da SAF, vai responder diretamente. Tem esses dois aspectos e tem uma questão também que a gente precisa entender que é as SAFs são basicamente ocas, né, se cede ali a parte esportiva, o vínculo, né, a filiação às federações. Os imóveis não estão entrando, então, por exemplo, quanto vale a Toca da Raposa 1, 2, quanto vale o que eles têm de ativo imobilizado em outros clubes com estádio entrando, então é um valor pela filiação somente. Não dá para ser tão grande assim. É, ou seja, porque o torcedor às vezes pega isso, até nós da imprensa, pô, mas a marca Botafogo, a marca Cruzeiro, a marca, o Bahia que está sinalizando que pode fechar com o Grupo City, a gente sinaliza muito pela história, a tradição do clube. E não é isso, né, o número é mais frio nesse momento, né, para análise e para valor de negócio, né, Cristiano? Tem que ser, Fred, tem que ser um pouco mais frio. O investidor vai pensar em número, né, é óbvio que se valoriza a torcida, o potencial de cliente que existe, que é o torcedor, a marca, o histórico, as conquistas, mas também se analisa as receitas dos últimos anos, o endividamento, e nisso, se você for tricampeão da Libertadores, importa, mas nem tanto para a definição final do valor. A SAF chegou e muita gente falou, ah, agora é a solução de vez em relação às dívidas, aos problemas. Não é bem assim que eu sei, até o pessoal do seu escritório, a gente já conversou a respeito do... Quando começou a caminhar a SAF aqui no Brasil, quando foi aprovado, liberado para os clubes se tornarem esse modelo, esse formato, além disso, né, além das dívidas, se não der certo, e pode acontecer, é um caso, claro, é o mais drástico, a gente tem que sempre pensar no bom e no ruim, o clube volta lá para a última divisão, inicia tudo do zero, seria isso? Queria que você explicasse um pouquinho, Cristiano, como funciona. Caso não dê certo a SAF, dê problema, as coisas não evoluam, o clube vai ter que iniciar a sua caminhada do zero, é assim que funciona? Esse é o mais trágico cenário, como que é? Então, olha só, depende muito do que é não dar certo. Digamos que... Vamos pegar o exemplo de Portugal, né? Então, o que aconteceu em Portugal em alguns casos? A SAF, ela foi facultativa no começo, e lá se chama SAD, né, Sociedade Anônima Desportiva. Depois o governo entendeu que tinha que ser obrigatória. E muitos investidores entraram, porque Portugal tem ativos relevantes, né, no futebol, e se fez a SAD lá justamente para deixar a associação com a dívida e a nova empresa novinha. O que aconteceu depois de tantos anos, lá foi em 2012, então já faz 10 anos isso, as dívidas da SAD já são superiores àquelas dos clubes históricos. Então, não deu certo em alguns casos, novos investidores entraram, trocaram investidores ali, e a dívida continua. Então, o não dá certo lá é que continua a dívida. Nenhum clube faliu, pelo menos não que a gente imagina, como aconteceu em alguns casos na Itália, com a Fiorentina e tal. Se falir de fato, e você for insolvente, aí o que vai acontecer? Depende de quem adquire, né, esse clube falido, de quem compra isso, vai ter a recuperação judicial para tratar do tema depois, e esse investidor, a depender do que ele compra, ele pode vir a ter que fazer algo novo, e a marca que é o ativo esportivo, né, se ela sobreviver a tudo isso, e for colocada debaixo de um novo CNPJ, se ela for cedida para os credores, e um dos credores, em troca da dívida, falar, então eu quero a marca desse clube, eu vou começar aqui um empreendimento novo de futebol, aí ele vai começar da última divisão para subir todas de novo. E, por exemplo, se o investidor joga a toalha, eu não quero mais, larguei, existe essa... Existe e aí acaba mesmo, a empresa como as empresas magníficas que a gente viu na nossa infância, acabaram, e marcas maravilhosas acabaram. Sim, e aí o clube tem que começar do zero, nesse ponto, nesse cenário. Nesse ponto, sim, é que a sessão, pela forma como está na lei, ela é definitiva, então ela não volta para a associação, não, não é esse negócio de vem e volta. Então tem que montar um outro clube, um outro, vai... Depende do contrato que é feito entre a associação e a SAF em si, mas aí teria que... Quem comprou essa marca lá, e é um dos credores, que falou, pô, quer saber, no final do dia eu tinha lá não sei quantos milhões de crédito, aceitei ficar com a marca, porque a marca tem algum valor para mim, eu vou começar um empreendimento aqui do zero. Então não volta lá para a associação antiga não, depende de quem compra o ativo esportivo, que é a marca, nesse caso, que estava pertencendo à SAF. Porque o clube ainda tem o seu ativo principal, que é a torcida, né? Isso de certa forma pode... Só que a torcida está vinculada, está aliada ao futebol. Imagina você ter lá, exemplos daí, do Cruzeiro e do Botafogo. Eu tenho um torcedor da marca Cruzeiro e Botafogo, mas o Cruzeiro e o Botafogo não poderão mais fazer futebol. Eles vão ter basquete, vôleibol, natação. O clube em si tem que buscar outros espaços, em outras modalidades. Exatamente. Nós estamos conversando com o Cristiano Caus, que é advogado, especialista em direito esportivo, conversando com a gente, falando sobre SAF. A gente vai continuar com esse tema a partir do segundo bloco e vou para outros temas que vão mexendo. O direito esportivo vem crescendo cada vez mais, com diversos temas importantes para a gente poder discutir aqui na Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos. Eu estou aqui com o Piquê Dragafisa, grande parceiro também, falando de um empreendimento importante, interessante e com o nome já chique. Lamborghini, que fica na região dos jardins. É isso, né, Piquê? É isso mesmo, na Alameda Jaú 550. 550 Alameda Jaú. O que tem à disposição, meu caro Piquê? 252 metros quadrados, 4 e 5 suítes, 3 a 6 vagas de garagem, é isso, Piquê? 3 a 6 vagas de garagem. Lançamento, tá? Lançamento top. Mas aproveita porque já estamos para desmontar o nosso decorado. Então vamos agendar a sua visita, conhecer o plantão, conhecer o modelo decorado, que já já vamos iniciar as obras. Ah, então vale a pena você conhecer o decorado para você ter uma ideia onde eu vou morar, como será. Vai lá, Alameda Jaú 550 no Jardins. Piquê, para fazer isso, é só ligar, entrar em contato com você, como que tem que fazer? Isso, entre em contato através do WhatsApp DDD 11 95820 5114 e agendamos o seu horário para poder visitar o modelo decorado, somente através do WhatsApp. Mais um empreendimento da Gafisa com o Piquê da Gafisa para você conhecer. Vale a pena Lamborghini no Jardins. Se inscreva no canal de São Paulo, no canal sp.com.br. Vai lá no canal no YouTube, se inscreva no canal de São Paulo, você vê toda a programação. Meu canal no YouTube, se inscreva lá no canal do Fred Júnior. Toda semana, vai ter vídeo de ideia falando de suporte para você. Estou com o Cristiano Caus, que é advogado especializado em direito esportivo. Cristiano, falando de SAF ainda, mais do futebol paulista. Nós temos alguns exemplos de modelos de clubes e empresa. Ferroviária, Red Bull Bragantino, que é o exemplo maior, até pelo sucesso que vem tendo aí com resultados. Essa temporada nem tanto, mas no ano passado, final de Copa Sul-Americana, chegando a competições importantes, como a Copa Libertadores América. Esse modelo, clube empresa ainda, esse modelo ainda tende a perdurar, a crescer, ou não? Exatamente, os clubes procurando, a SAF vai ser a alternativa mais viável e mais próxima de serem feitas. Então, olha só, Fred, boa pergunta também. Eu, eu, eu comecei a trabalhar lá com o doutor Heraldo Panhoca, que nós comentamos, no início do ano 2000 lá. Aliás, foi, vai falar percursor, foi o primeiro grande nome do direito esportivo. Nós tínhamos o João Zanforlin, também, que foi comentarista de esportes. Que são da mesma época. Em relação à Lei Pelé, ele apareceu muito nessa época, nas leis do Zico, depois da Lei Pelé, ele surgiu muito, toda vez a gente, ligava o doutor Panhoca, vamos tirar dúvidas, a gente que era de, eu trabalhava no Jovem Pan na rádio, a gente toda hora ligava o doutor Panhoca para poder participar e falar. Assim, até pela sua grande contribuição à Lei Pelé, dá para dizer que o direito esportivo, se não nasceu, mas evoluiu muito por conta dele. A gente brincava até que tudo passava pelo escritório dele. E os primeiros clubes e empresas passaram lá, União São João de Araras, Ituano. Então, depois a gente fez São Caetano, São Bernardo, Votorati, foram vários clubes e empresas à época. E, quer dizer, isso já não é de hoje, Fred, já existia. Qual que é a grande diferença? A questão fiscal. Porque, por que que não existia mais, ou não existiam mais clubes e empresas? A não ser um projeto desse, como o do Red Bull, que a empresa é internacional, ela vem com uma visão, ela fala, vou pagar mais aqui de imposto, só que eu vou ter uma governança diferente numa empresa, não numa associação. E aí, no final do dia, o que eu pago mais, para mim, é vantajoso, porque eu tenho menos burocracia, tenho uma forma de gestão, de governança, muito mais acelerada. Principalmente na questão do poder de decisão, na hora de contratar um jogador, de definir sobre um contrato de patrocínio, e tudo mais. Mas a grande diferença, como eu dizia, é a questão fiscal. Por quê? Porque hoje foi criado um, digamos assim, um simples do futebol, que engloba quase todos os impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, e aí estão, ali, com até 5%, nos primeiros cinco anos. Depois, a partir do sexto ano, vai passar a 4%. A diferença é que, nos primeiros cinco anos, a transferência de jogadores não é tributada, vai ser isente. Então, você vende um jogador nos primeiros cinco anos, não vai ter imposto sobre isso. A partir do sexto ano, a alíquota reduz para 4%, mas a transferência vai ser tributada. É o grande incentivo. Por que não havia mais clubes e empresas no Brasil? Porque a diferença era de 5%, que se paga de contribuição previdenciária sobre bilheteria, patrocínio e tal, para 20%, vai. Então, eu acho que, hoje, até os que eram já empresa, Fred, que eram limitada, que eram SA ferroviária, que eram limitada como Red Bull, vão migrar para a SAF. O que é? É uma SAF. Não é mais uma limitada, é uma sociedade anônima do futebol, por conta da questão fiscal. Então, e o investidor, hoje, tem o que comprar. Então, ele vem ao Brasil, ele fala assim, eu só vou investir no teu clube se você primeiro aprovar dentro de uma assembleia que você pode virar SAF, definir o capital social, e aí, você faz o seu valuation, vou ver quanto vale isso daí, eu vou comprar 5%, 10%, 20%, 90%, 100% disso daí. Ah, entendi. As dívidas dos clubes, a SAF, em relação ao futebol, as dívidas do futebol, a SAF assume integralmente, não assume, tem um prazo, tem um período. Eu sei o que, mas para o pessoal entender como que funciona, as dívidas referentes ao futebol quando se entra a SAF. É, o pessoal também tem falado por aí que a SAF instituiu calote. Não é verdade, né? O que o legislador trouxe? Ele trouxe algumas contrapartidas de governança também, e ele permitiu que as dívidas fossem tratadas pela associação. Tem dois modelos de SAF, básicos, para o pessoal de casa entender. Um modelo, que é você pegar a associação antiga Mantê-la Viva, e essa associação, pelo menos, ela vai ser acionista da empresa que vai ter o direito do futebol, né? Pode ser acionista, com 10% ela tem direito de veto, de não mudar a cor, nome, sede. Então, no mínimo, os clubes antigos têm ficado com 10% da nova empresa, e é essa empresa que vai administrar o futebol. nessa associação aqui antiga, né, que são os clubes sem fins lucrativos, as associações, as dívidas ficam nela, e ela tem um prazo de seis anos para pagar. Que é o caso do Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo. E ela pode prorrogar por mais quatro anos. E essa empresa aqui, a SAF, que tem o futebol, tem que passar 20% das receitas para a associação ir pagando as dívidas. As dívidas, elas podem ser pagas da seguinte forma, você faz um plano e esse plano ele vai reunir todos os credores em uma única execução, é a centralização das execuções tanto na justiça cível quanto na justiça trabalhista. Você pode fazer um plano para cada um, né? Fica fora fiscal, fica fora os processos esportivos aí. Mas o que acontece? Se a SAF não passa os 20% ou se os 20% não são utilizados para pagar a dívida, se responde por isso. Se a empresa não passa os 20%, a SAF responde. Se o clube não usa os 20% para pagar a dívida, os dirigentes do clube respondem. E depois de 10 anos, se as dívidas não forem pagas, a SAF vai responder. Então não tem calote nenhum. E processo trabalhista, o jogador estava com o clube, o clube vira a SAF, como que funciona o processo trabalhista? Ele aciona a SAF ou ele aciona o clube? Olha que bacana, depende. Depende do momento. Se a dívida era anterior à SAF, ela vai ser colocada nessa centralização das execuções e aí a SAF não vai responder. Ela vai repassar a receita e a associação vai fazer aí um plano de pagamento com as prioridades. Quem tem dívida trabalhista tem um crédito prioritário ali no fluxo que vai ser adotado e no plano que vai ser adotado para fazer o pagamento aí das dívidas, de todos os credores. Se a dívida é posterior, aí já não tem o que falar. Então se o processo foi entrado depois, a gente tem até um caso desse no escritório, a SAF nasceu em dezembro e a ação trabalhista é de janeiro. Aí você já move o processo contra a própria SAF e não entra nessa centralização, já vai... É dívida nova. Essa pode penhorar receitas. Pode. A antiga não. A antiga não pode, mas os processos novos podem. Futebol paulista e os clubes grandes. Claro, o Palmeiras tem um apoio, um aporte de patrocínio. Você acredita que pode ter um clube grande aqui em São Paulo? Já foi falado em relação ao São Paulo, já negaram. Ao Santos também, parece que o pessoal torce o nariz. O Santos tem... Eu posso falar que eu torço para o Santos. O Santos tem umas ideias ainda do futebol lá de trás. Existe uma certa resistência a mudanças no Santos, administrativas, mudanças, inclusive da Vila Belmeira, a discussão se vai se tornar uma arena ou não. Está muito próximo de acontecer, mas fica... Passos de tartaruga sempre tem uma dificuldade para... Você acredita que um clube grande de São Paulo possa se tornar SAF ou uma dificuldade ainda? Um certo receio exatamente daquilo que a gente vem falando. Torcedor, dirigente, que o dirigente não é profissional, é um torcedor que se torna dirigente. Claro, existe o dirigente do departamento de futebol que agora hoje é o profissional da área, mas sempre tem ao lado do profissional da área um estatutário, que é um que tem que... Que é ligado ao clube. Você acha que a curto prazo pode existir uma SAF em um clube grande aqui de São Paulo? Penso que sim. A SAF se aplica a todos. Tanto ao pequeno que já tem dono, que tem o dinheiro vindo de um bolso só e esse cara quer formalizar. Ele não era dono de nada porque ele era um sócio numa associação. E aí ele quer fazer uma empresa pra ele, já que o dinheiro só tá vindo de mim, tem vários casos no interior assim, eu quero fazer uma empresa. E o grande, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E aí não vai ser a transformação que é o segundo modelo de SAF. É aquele que eu falei antes, que a gente chama de drop-down, né? Que é a sessão dos ativos do futebol aqui pra essa empresa nova. O Santos, eu participei de uma conversa com o presidente Andrés Rueda pro Conselho Regional de Administração há uns duas, três semanas atrás. Ele disse que o clube pensa nisso, só que o clube vai olhar muito bem o investidor. Então posso dizer pelo que eu ouvi lá, eu vivo com ele, o clube pensa, mas vai olhar muito bem quem é investidor, fazer um mini compliance disso daí. São Paulo já aprovou isso há um, dois anos atrás, né? Quando ele mudou o estatuto, ele permite a transformação do clube empresa, ou adoção, não transformação, adoção de empresa pra gerir o futebol. E ele contratou uma empresa pra fazer o valuation. Então é um clube que tá pensando sim nisso. Corinthians e Palmeiras a gente não vê movimento nenhum. Acho que se aplica a todos, mais pra alguns do que pra outros. Talvez o Santos, por ter só praticamente o futebol, se aplique até mais do que os outros que tem o clube social e é um pouco mais difícil. Poderia ser a salvação do Santos, porque o Santos tem diversos problemas financeiros. O Santos, todo dia, todo mês, o presidente Rueda tem que resolver um pepino de outras gestões e inclusive ele mesmo tem algumas condições erradas, troca de técnicas, os processos trabalhistas de treinadores, tudo. Acho que pro Santos em si, exatamente por esse lado, que é um clube futebol mesmo, é Santos Futebol Clube. O Santos tem ali a parte social, tem uma quadra de futebol de salão lá e esporte mesmo, fora tem o Esports, que a gente pode até uma nova modalidade também do direito esportivo, mas não tem outra modalidade. Até usam a camisa do Santos pra outras coisas, mas assim, é futebol mesmo. Eu não diria salvação por si só, a SAF. Precisa também gerir bem essa SAF. Sim. Mas certamente, até pelo componente longo prazo, porque o mandato de um presidente do Santos, a gente tem visto aí e eu acompanho de lá de dentro, desde o Luiz Álvaro, de três em três anos, muda lá o presidente. E o Andrés, imagina, tem um excelente mandato cumprido pelo Andrés, ele está fazendo uma boa governança em três anos, se você coloca tudo a perder num próximo mandato, é um novo ciclo, muda tudo. Então, a SAF vai trazer o longo prazo, os donos vão ficar donos por muitos anos e eu acho que isso pode ajudar, sim. É uma marca fantástica, é suspeito a falar, mas o time onde jogou o Pelé poderia ser muito maior do que é hoje, infelizmente. Se você pensar no investidor internacional, olha pro futebol brasileiro, ele vai olhar pra marca do Santos como a principal. Quem vem lá de fora fala, pra eu internacionalizar isso daqui, ele vai olhar a marca do Santos com muito carinho. A gente está indo pra parte final, mas só pra aproveitar, o que que vem crescendo, Cristiano, na área do direito esportivo? Cada vez mais, a gente tem novidades, a SAF foi uma delas, por exemplo, a gente sabe, claro, casos de doping, atuação que tem o direito esportivo, esportes, o que que vem crescendo hoje na área do direito esportivo? Olha, vai movimentar bastante aí o mercado, essas novas regras dos empréstimos e aí os advogados vão ter que se especializar mais nas transferências, porque você tem, já é algo que tem crescido, essa assessoria jurídica para clubes, agentes e até jogadores diretamente nas transferências, ela impacta bastante o direito esportivo. Então, hoje, quando você assessora um agente, um clube, numa transferência internacional, são no mínimo 10 a 20 contratos que se faz, você não assessora só a parte esportiva pura, mais toda a parte comercial do jogador no novo local, a parte pessoal dele com casa, carro, seguro, contador, investimentos, então, eu acho que o advogado desportivo, ele está se conscientizando que ele anda junto com os seus clientes, ele soma para esses clientes, ele não é só o cara de litígio, de processo, tudo isso que você falou continua grande, o doping, a gente faz muito lá no escritório, agora, você participar e ajudar e agregar valor ao seu cliente, acho que faz todo sentido para o direito desportivo daqui para frente. Cristiano, prazer em conversar com você, temos vários temas, aí eu vou reforçar um convite para a gente voltar a falar mais vezes outros assuntos que o direito desportivo realmente tem muitos temas para se abordar e eu acho bem interessante, esse lado do doping eu abordei com o Márcio Andraus também, quando ele veio aqui também, que era do escritório, o seu sócio, a gente fala muito sobre isso também, que é um lado interessante, cada vez mais temas importantes, casos novos surgindo, e esportes é um outro lado que está crescendo, outro dia eu trouxe um especialista da pluriconsultoria que mostrou que o esportes está crescendo cada vez mais entre os sucededores mais jovens, então é um outro assunto que vai crescendo também, então fica o convite para uma próxima para a gente poder falar de outros temas ligados ao direito desportivo. Eu que agradeço, você já é um sucesso absoluto, mas eu te desejo mais sucesso ainda, conte com a gente sempre que você precisar. Agradecendo o Cristiano Caus, que é advogado, especialista em direito esportivo aqui, participou do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre 8 da noite, toda segunda, aqui no canal de São Paulo e também no meu canal no YouTube. Espero você! e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti